Eu tô te esperando sentado no sofá Tô na sua rua te esperando passar Porque teve que dizer não dá, não dá Eu devia ter parado antes Pensei que éramos amantes Como tu fez isso comigo, mas ainda vou te esperar Negra, por que tu é tão fria? Por que tu me ignora? Por que entrou na minha vida? Pra querer sair agora Amo todas suas birras Sua mãe ainda é minha sogra Na minha casa ela é bem-vinda Só falta você vir agora Por que me deixa tão só? Não quer mais saber de mim Não teve um pingo de dó Porque tem que ser assim Será que você tem noção? De que você é assim Quando ouvir esse som Você vai lembrar de mim Eu tô te esperando sentado no sofá Tô na sua rua te esperando passar Porque tu teve que dizer não dá, não dá Eu devia ter parado antes Pensei que éramos amantes Como tu fez isso comigo, mas ainda vou te esperar Eu tô te esperando sentado no sofá Tô na sua rua te esperando passar Porque tu teve que dizer não dá, não dá Eu devia ter parado antes Pensei que éramos amantes Como tu fez isso comigo, mas ainda vou te esperar E com uma linda donzela Linda até tudo de bom Eu só sou mais um favela Que te ama de montão Apaixonado por ela Não falta disposição Para e fala com ela Pena que ela não me dá atenção Seus amigos são os meus amigos Não tem palavra pra te descrever Suave, eu te amo tanto Tenta ouvir e me responder Então escuta minha linda O que eu vou te dizer Isso já virou rotina Mais uma música para você Eu tô te esperando sentado no sofá Tô na sua rua te esperando passar Porque tu teve que dizer não dá, não dá Eu devia ter parado antes Pensei que éramos amantes Como tu fez isso comigo, mas ainda vou te esperar Eu tô te esperando sentado no sofá Tô na sua rua te esperando passar Porque tu teve que dizer não dá, não dá Eu devia ter parado antes Pensei que éramos amantes Como tu fez isso comigo, mas ainda vou te esperar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau